Conhecer a realidade das pessoas com deficiência é o objetivo dos Percursos pela Inclusão, a iniciativa traçada por Ana Sofia Antunes para o seu mandato como Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. Nas inúmeras visitas a associações e presenças a eventos, é notório um clima de esperança e possivelmente nunca a comunidade ligada a esta área criou tantas expectativas em relação a uma Secretária de Estado. Acima de tudo o que eu sinto é que tenho uma enorme responsabilidade, tenho enormes expectativas focadas em mim e sinto dentro de mim que tenho que corresponder, que tenho que fazer alguma coisa para mudar a realidade de muitas das pessoas com deficiência que fizeram um percurso, umas conseguiram a sua inclusão, seja ela profissional, social, cultural, mas muitas não conseguiram e vivem ainda mais em situações muito delicadas, de muita fragilidade. Ana Sofia Antunes, 34 anos, ainda pensou em ser psicóloga, mas o seu desejo de descomplicar a vida e ajudar os outros levou a ingressar no curso de Direito. Apesar de ter sido uma aluna brilhante, sentiu na pele como o mercado de trabalho continua cheio de preconceitos. O principal episódio de exclusão que me marcou foi mesmo esta primeira procura de emprego. Quando eu saio da faculdade e procuro, eu e o Carlos, foram seis meses, para a gente dizer, hoje em dia seis meses seria banal, na altura não era, e não era banal acima de tudo para alguém que tinha saído da faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com a terceira melhor média entre 500 pessoas. Mas o facto é que não via. Tinha uma forma de trabalhar que exigia algumas adaptações tecnológicas, nada mais do que isso, mas face à existência de uma tão vasta mão de obra disponível, porquê arriscar? Porquê contratar alguém que era diferente, que tinha uma diferença na forma de trabalhar e como é que isso ia correr no relacionamento com os restantes colegas? Não admira por isso que entre as suas grandes batalhas, enquanto secretária de Estado, esteja a empregabilidade das pessoas com deficiência. Temos mesmo que fazer muita sensibilização, temos que apostar na regulamentação do Código de Trabalho, porque há muito tempo que temos previsto as coisas que nunca avançaram, e não avançaram por falta de regulamentação e de criação de entidade fiscalizadora e de sanções para o caso de incumprimento, a questão das cotas de emprego no setor privado para as pessoas com deficiência, que é algo que sabemos que não vai ser fácil, vai ser duro, é uma luta, ok? Mas cá estaremos para travar. Habituada às lutas pelos direitos das pessoas com deficiência, sobretudo na ACAPO, exerceu funções de assessoria jurídica e colaborou com o Pelour da Mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa, uma experiência que lhe permite agora olhar para os desafios da acessibilidade de uma forma integrada. Às vezes aquilo que responde às necessidades de um decente motor não responde às necessidades de um cego e vice-versa. Eu lembro-me sempre muito em Lisboa, quando trabalhava no plano de acessibilidade personal, a questão que havia com a história do rebaixamento das passadeiras. As pessoas com deficiência motora precisavam e precisam, e eu reconheço isso inteiramente, as passadeiras rebaixadas para não terem degraus, para conseguirem deslocar-se com o maior conforto possível. Eu lembro-me que inicialmente as pessoas cegas disseram, mas isso para nós é um perigo, porque nós passamos do passeio para a estrada e nem nos apercebemos. É preciso encontrar soluções de consenso, que de alguma forma pensem um pouco o problema do ponto de vista das diferentes deficiências. Ana Sofia Antunes entra para a história da inclusão em Portugal como a primeira secretária de Estado cega. Confessa nunca ter ambicionado exercer um cargo político, mas viu nesta a oportunidade de mudar a vida de milhares de pessoas com deficiência que sobrevivem com 200 euros mensais. Foco-me na questão dos rendimentos das pessoas com deficiência, porque temos um problema de empregabilidade, como sabemos, temos um problema de exclusão associado, porque se não há emprego, ou se há muita dificuldade em conseguir emprego quando não se tem nenhuma diferença, essa dificuldade é bastante exponenciada nos casos em que se tem de facto deficiência. As medidas de apoio à empregabilidade de pessoas com deficiência não estão bem divulgadas e esse é um trabalho que estou a procurar fazer em conjunto com o meu colega do emprego, até para melhorar algumas, mas é engraçado que mesmo aquelas que existem estão pouco divulgadas. Uma maior divulgação do emprego protegido e das contratações com participadas é outra das prioridades da Secretária de Estado que quer pôr Portugal a debater até que ponto estamos a garantir uma educação e formação adequada às necessidades e exigências do mercado de trabalho. Quando pensamos na escola inclusiva, obviamente que temos ainda muitos passos para dar. Temos sim, temos que reforçar professores de apoio, temos que reforçar materiais e tecnologias nas escolas, sim. Temos que evitar dar alguns passos errados que começámos a dar nos últimos anos, já depois da escola regular e da escola inclusiva, em que, por comodismo ou falta de recursos humanos, começámos a encaminhar dentro da própria escola regular determinadas crianças a unidades específicas, ou seja, tentar criar a segregação dentro da escola regular. E isso temos que tentar abaixo, obviamente, mas não é por ver os problemas e por identificá-los e por saber o que está por fazer que vou deixar de reconhecer aquilo que acho que foi um passo fundamental. Cautelosa em relação a promessas, Ana Sofia Antunes está empenhada em abolir as diversas cegueiras que impedem a sociedade de alcançar a inclusão e assim inspirar outras pessoas com deficiência a fazerem do otimismo uma arma contra a discriminação. Sempre fui uma pessoa terrivelmente otimista e acho que isso também ajudou a marcar muito o meu percurso. Não tenho dúvida nenhuma. porque sempre achei que, com o empanho e com a vontade, grande parte dos obstáculos se destroem. Obrigado.